Então fala pessoal, aqui é o Pipo com Sekiro Já faz bastante tempo que eu não subo um vídeo de Sekiro para o canal Eu tinha a pretensão inicialmente de fazer uma série, mas isso também não deu certo Então esse chefe é o Tokugiro, Tokugiro o Glutão Que é uma versão de um chefe que você vai encontrar pelo menos uma ou outra vez no jogo Que é um chefe grandão, que cospe na própria espada e faz e acontece, enfim Assim como o Touro, você vai encontrar o Touro mais de uma vez Eu acho que você encontra o Ogro mais de uma vez também, eu não tenho certeza Mas enfim, esse daí é um chefe que eu sei que eu não fiz nenhum vídeo Eu não subi nenhum vídeo para o canal com esse chefe Então como nesses últimos dias eu andei mexendo um pouco no Sekiro E adiantando alguns chefes que eu ainda não tinha feito No meu segundo save no jogo Estão subindo esse daí para constar E eu não tenho realmente feito vídeos com muita frequência Eu não tenho subido vídeos para o canal com muita frequência Isso daí provavelmente vai continuar assim Mas para frente eu acho que eu vou tentar fazer uma série com Last of Us 2 Que é um jogo que eu estou interessado, eu estou querendo fazer uma série Eu fiz uma série com o primeiro Last of Us Talvez eu venha fazer com o The Last of Us 2 Que vai sair daqui a um ou dois meses, eu não sei exatamente hoje Hoje são dia 25 de março, certo? Então a gente está no comecinho aqui Na segunda semana de isolamento O que está acontecendo no momento, eu não sei exatamente quando eu vou subir esse vídeo para o canal Mas o que está acontecendo nesse momento É um isolamento relativo à pandemia do coronavírus E todo mundo realmente está sendo afetado por isso Todo mundo está preocupado Todo mundo está amedrontado Até as pessoas que dizem que não estão amedrontadas Eu observo assim que até as pessoas que dizem não estar amedrontadas Tem tomado um cuidado especial Tem tentado manter uma higiene um pouco melhor, etc Então é difícil de você realmente dizer assim Ah, eu não estou preocupado A maior parte das pessoas estão preocupadas Mesmo as pessoas que estão fazendo questão de mostrar que não estão preocupadas Então isso daí é o que a gente está vivendo nesse momento Nesse momento atual Eu tenho tido um pouco de contato com as pessoas Só por mídias sociais e celular, etc É o máximo de contato que você tem com as pessoas, realmente Sair de casa tem sido muito raro Eu, usualmente, eu não saio muito de casa De um jeito ou de outro A maior parte das outras pessoas têm feito isso também O que a gente tem observado nas poucas ocasiões Na semana em que a gente sai de casa A gente tem observado que tem muito pouca gente nas ruas Tem muito pouca gente Até nos supermercados, etc Que no começo desse isolamento A gente encontrava supermercados apinhados de gente Muita gente nos supermercados mesmo Hoje em dia já não é mais assim As pessoas realmente estão levando o recolhimento mais a sério O isolamento mais a sério O que é uma coisa boa A gente espera, assim, que isso venha a ter um resultado positivo E a gente espera que, eventualmente, a gente possa sair desse período com um mínimo de contaminação Um mínimo de mortos Apesar de que o Brasil já tem um número razoavelmente grande de mortos pelo coronavírus Que é uma coisa triste, mas faz parte do perfil de uma pandemia Certo? Não seria uma pandemia se as pessoas estivessem sobrevivendo sem maiores problemas Então, essa é a situação Como eu disse Eu estou subindo esse vídeo para o canal Justamente por estar esse período todo aqui Parado, né? Trancado dentro de casa Junto com todo mundo E faz tempo que eu não faço nada relacionado a Sekiro Eu tinha pretensão de fazer uma série que não fiz Então, tem só alguns vídeos esparsos, assim E realmente não levei à frente essa ideia de fazer uma série Mas, então, está aqui Um vídeo com Sekiro Com o pouco que eu gravei ontem Eu estou editando aqui Tentando juntar coisa o suficiente para fazer um vídeo No geral, eu estou mais considerando, assim E falando a respeito dessa situação atual que a gente está vivendo Que é um problema É uma situação É que é a primeira vez que eu vivo isso As pessoas ao meu redor também não viveram isso Ninguém sabe realmente como lidar com a situação E o que fazer em relação a essa situação Mas, realmente, é isso E a gente vai levando Tentando fazer o máximo que a gente pode Para não prejudicar os outros E não ser prejudicado também E tentar esperar e ter a esperança De que, eventualmente, isso vai terminar E a gente vai ser poupado Se a gente se cuidar Se a gente tomar as precauções devidas E é isso aí Eu vou ficando por aqui com esse vídeo Desejando a todos saúde Desejando a todos que a gente consiga atravessar isso Que a gente não seja afetado por essa pandemia Eu, a minha família, todas as pessoas próximas Todo o pessoal que está assistindo aqui o vídeo Todo mundo que se inscreveu no canal E, no geral, o planeta inteiro Desejando que o planeta inteiro consiga sair desse processo de pandemia Com saúde, sem ser afetado de uma forma muito violenta O que nem sempre é possível Mas o que sobra para a gente é a esperança E o desejo, realmente, de que as pessoas possam sobreviver Se cuidar Cuidar de si mesmo Cuidar dos outros E vamos seguindo em frente E eu espero que, da próxima vez Espero que, provavelmente, o próximo vídeo Que eu suba para o canal Seja um vídeo um pouco mais Um pouco mais tranquilo Um pouco mais feliz Com melhores notícias para todo mundo E, quem sabe, a gente possa, logo, logo Voltar a nossa rotina De todos os dias Todos nós Então é isso aí, minha gente Até mais Fiquem bem